E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, hoje falando sobre câncer de mama conosco, o Dr. Henrique Pennelli, primeiro entrevistado em Vida e Saúde, cerca de 8 anos atrás, e está aqui com o tema câncer de mama para nos esclarecer. Dr., na reportagem inicial a gente viu 12 mil mulheres por ano, doutor, isso não é muito alto, não é um índice muito elevado, doutor? É, é bastante, é muita morte, né? E praticamente um terço das mulheres que têm câncer de mama morriam, né? Hoje, já mudou o quadro? Hoje, nos últimos anos, esse quadro está se invertendo, né? A gente vê que a mortalidade tem diminuído. Doutor, eu vou fazer umas perguntas, se a senhora diz assim, sim ou não aqui? Existem alguns mitos, né, sobre o câncer de mama. Usar antitranspirante, por exemplo, pode causar o câncer de mama nas axilas. É mito? Não, isso é mito. É, foi provado que... Prótese de silicone, doutor. Também, não tem problema nenhum. Ela é inerte e ela é colocada abaixo, em cima da mama. Não tem problema nenhum. E falta de vitamina D, pode provocar? Também, também não. Tudo mito, então. Tudo mito. Nada de acreditar nessas... E doutor, e diz também que ter a menstruação precocemente, quem é, né, pode lá na frente, né, trazer consequências como câncer de mama, isso é mito também? Não, não, isso é verdade. Verdade. Olha. As mulheres que começam a menstruar muito cedo, tem uma menarca muito precoce, né? E aquelas mulheres que têm uma menopausa muito tardia, essas mulheres, elas têm maior risco para câncer de mama. Um dos fatores que a gente acha que aumentou muito o câncer de mama é o seguinte, se você considerar a época do descobrimento, mais ou menos, as mulheres naquela época, elas menstruavam em torno de 20, 25 vezes durante a sua vida, né? Hoje, há uns anos atrás, nós fizemos um trabalho aqui na região de Campinas e elas, as mulheres menstruam em média 356 vezes. Ok. Você vê, de 20 foi para 400, né? Ok. Então, talvez seja um dos fatores que aumenta o risco para câncer de mama. Ok. Doutor, aqui vamos lá para São Paulo, capital, é a Josefa Silvestre dos Santos, que está nos acompanhando, a gente manda um beijo da dona Josefa, Deus abençoe da dona Josefa. Ela gostaria de saber, tem um carocinho na mama, já fui medicada, mas sempre volta, tem a possibilidade de se tornar um câncer, ou seja, um carocinho vai e volta, vai e volta. Um dia pode esse carocinho tornar um câncer? Pergunta a nossa amiga dona Josefa, doutor. Não, o câncer, quando ele nasce, ele já é um câncer, né? E isso não tem problema nenhum. E vamos lá para Capim Grosso, na Bahia, doutor, é o Brasil inteiro participando, é a Júlia Conceição, que está nos acompanhando, que a gente manda um beijo, ajuda a Conceição e o segundo Ferreira Silva, deve ser um casal maravilhoso, viu? Fiz exames e deu dois cistos no seio, levei ao médico, ginecologista, ele disse que é normal. Gostaria de saber se devo ir ao mastologista, né? E o que deve fazer nesse caso? O que devo fazer nesse caso? É a Júlia, doutor. Júlia, o cisto é sempre benigno, né? E dependendo da fase da perimenopausa, aqueles anos que antecedem um pouco a menopausa, é muito frequente, né? Quase todas as mulheres têm cisto. A gente não faz nada, né? Quando ele dói muito, ele está muito grande, ele está incomodando, a gente trata com uma punção. Mas fica tranquilo que o cisto, ele é benigno. O senhor falou que... Desde... É importante você fazer os exames, ter certeza que é o cisto. O senhor falou que dói, quando dói. Ou seja, existe algum sintoma, a mulher quando percebe que está com câncer, ela começa a ficar tonta, desmaiar, dói a mama, como é que é? Infelizmente, o câncer, ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, ele está muito avançado. Doutor Paulínia, na cidade de Paulínia, Maria de Fátima Alves Tarossi, um beijo, dona Maria de Fátima, Deus abençoe, viu? Ela quer saber se reposição hormonal pode causar câncer de mama. Ela tem 51 anos e começou, esse mês, a fazer a reposição hormonal, doutor. É a Maria de Fátima. Os trabalhos, e não existe consenso, mostram que a reposição hormonal, ela aumenta um pouco o risco para o câncer de mama. Mas tem que se considerar, também, esse aumento, será que não é porque toda vez que nós fazemos a reposição hormonal, nós seguimos essa mulher muito de perto com os exames, né? Provavelmente, se nós tomássemos os mesmos cuidados com aquela mulher que não toma hormônio, nós teríamos a mesma incidência de câncer de mama. Doutor, a divina aparecida dos Santos Lopes de Valinhos, que a gente manda um beijo, a divina, Deus abençoe, viu? Ela conta um histórico, assim, até meio doloroso de se falar aqui. O pai faleceu há 12 anos com câncer de estômago. Seis meses, uma irmã com câncer no estômago. Agora, há um mês, a outra irmã faleceu com câncer também no estômago. Corre-se o perigo de todos a família morrerem, falecerem de câncer de estômago ou também de mama por esse quadro, por esse histórico de câncer na família? É a nossa amiga divina, doutor. Eu acho divina. Com uma história dessa, você deve procurar o gastroenterologista e pesquisar. Parece que está se confirmando que existe aí um fator familiar para estômago. Para mama, não. Doutor, aqui chegou um e-mail, né? Alice, acho que Alice Manuel de São Carlos. Obrigado, Ana Alice, pelo carinho, pela participação, viu? Olá, Freirinaldo, doutor, né? Em dezembro de 2002, fiz uma mamografia e foi diagnosticada uma mancha. Meu médico, por sinal, muito competente, pediu uma outra mamografia para comparar com a primeira. Apareceu a mesma mancha. Fiz uma pequena cirurgia e foi para a biópsia. A mancha era maligna. Logo em seguida, foi feita a cirurgia, quadrante, para a retirada dessa mancha. Fiz 33 sessões de radioterapia. Hoje estou com 73 anos e estou completamente curada. Na época tinha 63. Parabéns pelo maravilhoso programa que alerta todas as mulheres. Fiquem com Deus. Alice e Manuel de São Carlos, um testemunho bonito, né, doutor? Não negligenciar. Mesmo com 63 anos, ela foi atrás, operou, fez exceções, mas está viva aí, celebrando a vida, né, doutor? E com certeza está curada, né, 10 anos depois, a senhora pode ter um outro câncer. Esse está resolvido. Doutor, a Cleonice Martínez de Campinas, ou Martínez de Campinas, ela teve o câncer de... Que a gente mandou um beijo. E, dona Cleonice, muito obrigado por estar conosco. Ela teve câncer de mama quando tinha 30 anos. Retirou a mama direita, as trompas, o ovário. Hoje tem 72 anos. Que maravilha! E quer saber se existe a possibilidade de voltar a doença em algum outro lugar. Pergunta a nossa amiga Cleonice, doutor. Não, Cleonice... 40 anos depois, né, quer dizer, eu acho que em relação ao câncer primário que você teve, ele está totalmente curado. Agora, lógico que o nosso corpo tem vários órgãos, tem pele, tem pulmão, tem barro. E é possível que a gente tenha um outro tumor primário, né, mas... Aí ninguém vai saber. Doutor, muitas pessoas estão perguntando como a Nancy Cortez em Dayatuba e outras tantas pessoas que a gente manda um beijo da Nancy. Ou seja, a pessoa que teve a câncer de mama, foi tratada, já passou um período de mais de 5 anos, 5, 10 anos. Pode voltar o câncer? Perguntam aí a dona Nancy e outras tantas que têm talvez essa preocupação, doutor. Pode. À medida que passa o tempo, vai diminuindo a chance de ter uma recidiva, mas ela pode acontecer. Doutor, vamos lá para Campo Bom, Rio Grande do Sul. Aqui a gente está perguntando, a nossa amiga Luana, que a gente manda um beijo. Luana, muito obrigado, viu? Olá, Frei, sou Luana de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Quero fazer uma pergunta para minha mãe. Na minha família, a minha avó teve câncer de mama. Ela tomou hormônios durante 7 anos. Os hormônios que ela tomou podem ter sido causa do câncer de mama dela? Pois minha mãe e minhas tias tomam hormônio. Minha mãe toma o Libyan. Ou seja, saber se ela tem risco também de ter câncer. Pois ela fica preocupada e já se trata da depressão, né? Nossa amiga Luana, que a avó teve, tomou hormônio. Pode ser o hormônio, a mãe e as tias estão tomando hormônio. Ou seja, o hormônio e o câncer de mama. Primeiro, quer dizer, eu não sei com que idade a sua avó teve o câncer de mama. Depois dos 50 anos, quer dizer, é um câncer que, como eu falei em uma das perguntas, vai aumentando muito com a idade. O fato de envelhecer aumenta o risco por câncer de mama. E o fato das tias, da mãe dela, estar fazendo a reposição hormonal, eu acho que deve estar sendo orientado por um médico, né? E provavelmente ele não viu o risco, nesses casos, para permitir que ela tomasse hormônio. E ela faz o Libyan, que é um nome comercial, mas é a tibolona. Existem poucas, alguns trabalhos mostrando, então, se ela teria um menos risco para câncer do que os estrógenos. A Sônia Maria Bragantin, de Itu, que a gente manda um beijo. Dona Sônia, muito obrigado por estar conosco, interessado no tema aí. Ela gostaria de saber, quem teve cistos no seio? E se for uma pessoa muito nervosa, esses cistos podem se tornar um câncer? Pergunta a nossa amiga Sônia, doutor. Não, cisto é cisto, câncer é câncer. A única possibilidade é um câncer dentro do cisto, né? Mas não é o cisto que formou. Esse câncer, ele pode nascer lá dentro, mas isso é extremamente errado, né? E é descoberto, normalmente, pelo ultrassom. Quantas perguntas estão chegando aqui. A Maria José Sendon, de Valinhos, que a gente manda um beijo, né? Aqui, como o doutor vê a terapia complementar com o adjuvante do tratamento do câncer, né? Existe algum tratamento complementar a esse tradicional, mamografia, enfim, reposição normal, enfim? Nossa amiga Maria José, doutor. Ela está falando da adjuvância, né? Isso. Dos tratamentos que ajudam. Normalmente, o tratamento loco-regional é feito com a cirurgia, com a radioterapia, né? O tratamento à distância é feito com a quimioterapia e as hormonoterapias, né? Lembrar que cada... Constantemente surgem novas drogas para se fazer a quimioterapia. Hoje, nós até falamos nas drogas alvos, nas drogas genéticas, que vão atuar especificamente nas células cancerosas. Então, essa adjuvância vem melhorando, melhorando muito. Doutor, antes de chamar o intervalo, a senhora, nossa amiga Ana Cláudia, de Mangueirinha, no Paraná, que a gente manda um beijo carinhoso. Olá, Frei. Gostaria de saber, doutor, se toda microcalcificação é um câncer no estágio inicial? Pergunta Ana Cláudia, doutor. Não, as microcalcificações, quando a gente vê na mamografia, nós classificamos elas de benignas, né? Ou suspeitas, né? Quando elas são suspeitas, nós temos que pesquisar, fazer uma biópsia e tudo. Mas nas microcalcificações suspeitas, só um terço significa câncer, dois terços não. Então, a maior parte das microcalcificações acabam dando negativas. Gente, vou ter que chamar o intervalo rapidinho. Na sequência, temos muito mais informações para você sobre câncer de mama, aqui com o doutor Henrique. Não sai daí, o Vê de Saúde volta já só para você. Você quer prevenir o câncer na sua vida? Coma diariamente de 5 a 6 porções de frutas, bastante legumes e verduras de todas as cores. E tenha uma vida saudável, garantindo um peso adequado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí